Imaturidade Enganar um coração Você não merece o perdão Tá com ele pra esconder A sua carência Sua penitência Vai achando que é fácil Esquecer o ex Só que eu sou o ex dos ex A cidade toda Vai saber Que eu amo você A cidade toda Vai te julgar Por não me valorizar Imaturidade Você dizer Que ama ele Que é louca por ele Imaturidade da sua parte Enganar o coração Você não merece o perdão Você não merece o perdão Tá com ele pra esconder A sua carência Sua penitência Vai achando que é fácil Vai achando que é fácil Esquecer o ex Só que eu sou o ex dos ex A cidade toda A cidade toda Vai saber Que eu amo você A cidade toda Vai saber Que eu amo você A cidade toda Vai saber Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você A cidade toda Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você A cidade toda